Bom dia, Rede Aúdia Economia Criativa. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Acompanhei o Onça Israel Campos, para quem não conhece, sou educador em Direitos Humanos. Estou aqui nessa qualificação de 40 empreendedoras negras pela Fábrica Cultural, dando um minicurso sobre raça, gênero, direitos humanos, desenvolvimento sustentável e também o combate à Covid, estratégia de combate à Covid. Então, relembrando, as cursistas que estão aqui assistindo ao vivo, que participem, mandem suas perguntas, questões, experiências, que algo fica mais interativo, dinâmica, e a gente consegue vencer nessa barreira virtual. A gente consegue se sentir mais próximo. Então, a Rede Aúdia Economia Criativa, para quem está vendo o primeiro vídeo, pela primeira vez, é um projeto da Fábrica Cultural, que eles dizem, é por Margareth Menezes, com financiamento da CEPROMME. Estamos na década internacional, para o descendente de novembro negro. Então, por isso, 40 empreendedoras negras. Vamos ao próximo slide, minha equipe técnica, por favor. É a nossa capa bonita. Nossa programação, já corrigida aí, né? O detalhe que estava, se eu não corrigir, do dia 30, é uma segunda-feira. E hoje temos o dia todo juntos, né? Amanhã e tarde estaremos juntas e eu estarei com vocês. Vamos lá, próxima, por favor. A nossa aula de hoje é sobre desenvolvimentos e negócios sustentáveis. Já pergunto a vocês. O negócio de vocês, o empreendimento de vocês, é ambientalmente sustentável? Vocês consideram isso? Se preocupam com materiais que vão utilizar? Se preocupam com o descarte de eventuais lixos? Se preocupam em comunicar essas questões? E a questão da raça? Como é que ela é percebida como meio ambiente? Pensando em todas essas perguntas, eu montei esses que é minha aí da nossa aula de hoje. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre racismo ambiental, um conceito que vem sendo discutido bastante em movimentos sociais, no meio intelectual. Desenvolvimentos e negócios sustentáveis, de modo geral, a gente entra salário, entra meio ambiente, entra economia, o uso desses recursos renováveis, como isso altera positivamente a economia, a diferenciação da marca, quando ela se preocupa, tem uma responsabilidade socioambiental, as estratégias ambientalmente sustentáveis e também uma referência muito forte para negócios serem ambientalmente sustentáveis. Então, vamos unir teoria e prática, na mesma metodologia das outras aulas, tá bem? E sempre dando aquela pausa na minha fala para poder ver os comentários de vocês. Então, aqui, muitos bons dias, já podem falar o nome completo de vocês, né? E presente, porque a coordenação toma nota de quem está presente, para efeitos de emissão de certificado e da filmagem posterior, né? A posteriori. Muita gente presente já, muitos bons dias, bacana a presença de todas aqui, muito bem-vindas, tá bom? Vamos para o próximo aí, por favor. Desenvolvimento de negócios sustentáveis. Já abro o plano de ação de vocês, a matéria pedagógica que a fábrica deu para vocês. Já vai escrevendo lá. Será que meu negócio é ambientalmente sustentável? O que seria isso? Tem experiências, né? Para relatar, né? Do seu empreendimento nessa área. Coloca aqui no chat para a gente também. Então, a gente vai bater nessa bola, tá bom? Juntas. Vamos para o próximo, por favor. Como o foco desse público, né? De vocês, desse edital estabelecido pela CEPROM, são mulheres, então tem um recorte de gênero, né? Não são homens, são mulheres. E negras, então tem um recorte também de raça. Eu não poderia deixar em cada aula de falar da questão da raça. Então, na primeira aula, como vocês viram, a gente teve o racismo, né? A raça como elemento central da nossa aula. No segundo, a gente também falou do quanto a pandemia atinge certos grupos sociais específicos, como o povo negro, como a população indígena. Falam de raça e etnia. Então, a gente viu essa relação. E hoje, para começar a falar de desenvolvimento, desenvolvimentos, né? Negócios sustentáveis, a gente vai falar um pouco também sobre raça. Qual é a relação da raça com o meio ambiente? Temos uma imagem de uma possível comunidade, não sei dizer se é uma comunidade urbana ou rural necessariamente, né? Pode ser tanto urbana como rural. E eu queria perguntar a vocês que estão assistindo. Essa imagem é para vocês. Representa o que do racismo ambiental? O que é que vocês entendem que essa imagem traduz do racismo ambiental? Vão pensando, vão escrevendo aí. A gente vê que tem casas ao lado, a gente vê que tem uma fiação ali em cima, a gente vê que tem um rio, né? Que talvez já tenha estado no esgoto pelo lixo acumulado. Aquela vegetação que cresce ali em torno de áreas de esgoto também. A gente tem meios urbanos e também rurais. Então, como é que essa imagem para vocês reflete o racismo ambiental? Quero saber. Vou dar aí um tempinho, um segundinho para vocês irem pensando, irem escrevendo. O que é que tem a ver racismo no meio ambiente? Como que isso afeta? Isso afeta vocês, nas comunidades de vocês, quem mora em comunidade, nos bairros de vocês, nos negócios de vocês? Quero saber. O pessoal está chegando, o pessoal está escrevendo. Bem-vindas aí quem está chegando. Massa, muita gente presente, bacana. Então, é isso, gente. Vamos começar com o racismo ambiental. Quero saber para vocês o que significa essa imagem. Aí, tá bom? Vamos avançar enquanto vocês vão escrevendo. O texto do Pacheco, que eu vou postar para vocês aqui agora no chat, caso queiram acompanhar também, vai falar um pouquinho sobre o conceito de racismo ambiental de 10 anos atrás. Então, é um conceito que já vem sendo discutido há tempo no Brasil. Tinha muita relação com racismo estrutural, ainda tem com racismo estrutural. Porém, a gente vai ver que, recentemente, vem ganhando cada vez mais um foco no meio ambiente mesmo, nas questões do meio ambiente. Então, um conceito de 2007, mais clássico já, tem mais de 10 anos, diz o seguinte. Chamamos de racismo ambiental as injustiças sociais e ambientais. Então, racismo social, ambiental, meio ambiente, que recaem de forma implacável sobre etnias e populações mais vulneráveis. O racismo ambiental não se configura apenas através de ações que tenham como intenção racista, mas, igualmente, através de ações que têm impacto racial, não obstante a intenção que eles tenham dado origem. Então, são ações que refletem diretamente ou indiretamente em diferenciações, em violências, alguma população específica. No caso, aqui, a gente fala da população negra. O conceito de racismo ambiental nos desafia a ampliar nossas visões do mundo e a lutar por um novo paradigma civilizatório, por uma sociedade igualitária e justa, na qual a democracia plena e a cidadania ativa não sejam direitos de poucos privilegiados, independentemente de cor e de etnia. Então, assim, a gente tem que falar do racismo ambiental, é chato, é duro, mas, quando a gente ganha mais consciência sobre isso, a gente troca experiências dessas dores, dessas violências, a gente acaba tendo mais sabedoria para poder enfrentar esses problemas, certo? E para poder também absorver essas questões para os nossos negócios, para os nossos negócios, no caso, negócios de vocês, empreendedoras negras, serem cada vez mais conscientes, engajados e fortes, conceitualmente. Então, aqui tem algumas pessoas falando no chat, a Tânia Menezes diz que, infelizmente, a desigualdade social continua existindo, exatamente, Tânia, e o racismo ambiental, ele pega essa ideia de desigualdade social e amplia, e foca, na verdade, foca na questão da raça, o racismo ambiental. O racismo ambiental faz parte desse conjunto de desigualdades sociais, com certeza. Graziele Carrascozzi diz, infelizmente, a sociedade entende que bairro pobre, sujeira é normal, então, a pode. Muita vez com o que a Tânia já falou também, a questão da desigualdade social, é um local mais pobre, mais humilde, pobre economicamente, mais humilde. Então, é um descaso, muitas vezes, da população, em geral, e do próprio governo, que muitas vezes é elitista. A Eliane diz aqui que falta respeito e políticas públicas com a classe média baixa, e ela também complementa dizendo que as pessoas de baixa renda são menos favorecidas. e não é à toa que boa parte da população de baixa renda do nosso país é negra, é indígena, não é uma coincidência, não é porque o povo negro e indígena trabalha menos, não, é um racismo histórico, um racismo colonizador, povo indígena, como os portugueses, já chegaram aqui lá por volta de 1500, já houve esse racismo muito grande com eles, de violentação extrema, de assassinatos mesmo, genocídio, e também de colonização cultural, pela religião, pelos costumes, enfim. E o povo negro, desde a época que o povo negro foi trazido da África, e pessoas negras foram escravizadas, escravizadas, rainhas, filhas e filhos de reis, de príncipes, de líderes africanos foram escravizados. Então, isso não é de hoje, é importante que a gente compreenda essa história para poder ver que não é normal. a normalidade é uma construção, ou seja, a gente faz a normalidade. Como vocês fazem o negócio de vocês, nós todos, sociedade, fazemos também a história desse país. Então, a gente pode virar o jogo, sim, e a intenção desse curso, eu não tenho dúvida também, que é auxiliar vocês, auxiliar todos nós, da população negra, a virarmos esse jogo. Tá bom? A pessoa está chegando aqui, mas a Marília Aora, ela diz o seguinte, temos como exemplo o trabalho de Eliette, Paraguaçu, de Ilha de Mate. É de Mate mesmo? Falei, certo? Que trabalha com a população de quilombo e de mangue da Ilha de Maré. Ilha de Maré. E a maioria dos moradores são de apresentação negra. Dá uma pesquisada depois de gente, aí a Eliette, Paraguaçu, Ilha de Maré, é uma referência que Marília Aora está trazendo para a aula. Bacana, Marília Aora. Bom dia para quem está chegando, bom dia, estamos falando aqui sobre racismo ambiental, certo? Hoje a aula de manhã é sobre desenvolvimento sustentável, negócios sustentáveis. Estamos começando com a questão da raça, porque é um dos nossos focos da turma. A Grazella diz o seguinte, um caso recente é a Lagoa do Abaité, aqui em Salvador, para quem está assistindo isso de fora, e a instalação da estação é elevatória lá mesmo. A população organizada não aceitou e se mobilizou, querem vencer pelo cansaço da população e impregnar que lá pode. Então, olha só, é perfeito, Grazella, esse exemplo do racismo ambiental aqui em Salvador. A Lagoa do Abaité é um local simbólico de lazer da população sustentável apolitana que é majoritariamente negra, democrática, por não ser um espaço pago, não um espaço público. Tem o lago, é arejado, é bonito, de forte representação cultural, porque tem muitas manifestações ali, tem a Casa da Música, tem muitas manifestações culturais que ocorrem, e religiosa também. É um local que é religioso do candomblé, religioso da Umbanda, de matrizes africanas, religiões de matrizes africanas muito perseguidas por serem religiões com forte influência negra. Tem ali um culto também, um culto a orixá Uxum, que é a deusa das águas doces. Então, tudo isso realmente compõe uma ação forte de desigualdade social e de racismo ambiental. Claro, perfeito, Grazella. Muito obrigado pelos exemplos. Neia diz o seguinte, essa imagem reflete totalmente o racismo ambiental, visto que a maioria dos moradores são pretos. Volta um pouquinho para a imagem, minha equipe, por favor, só para quem está chegando agora ver a imagem que a gente está falando. A Camila diz o seguinte, racismo ambiental é quando não se tem cuidado com o ambiente por ali, só viver pessoas negras. A gente, o povo negro, a gente é muito maltratado por conta das questões da escravidão, pela sociedade de modo geral. Então, cabe a gente falar para os nossos, falar para educar também os aliados brancos e racializados, ou seja, indígenas, de outras etnias também como ciganos, de que nós somos seres humanos e merecemos dignidade plena. Então, é esse anamento básico que com certeza falta aqui, é um espaço público limpo, asseado, porque todas as pessoas que moram nesse local, todos nós, pagamos impostos quando a gente compra um produto, quando a gente paga uma conta, tudo tem que estar em saída do imposto. Então, é nosso direito pleno como cidadãos brasileiros, como seres humanos, termos acesso digno na nossa cidade. Então, Camila Loiasc falei certo, Camila? Camila Loiasc fala realmente que a ciência ambiental é quando não se tem cuidado com o ambiente para ali só viver pessoas negras. Vamos avançar um pouquinho, por favor. Equipe. O próximo. Pronto. Então, aí o texto do Pacheco eu passei ali para vocês, vou aqui passar de novo no chat, vai falar também que do confinamento em assentamentos ou em reservas cada vez menores sem condições para garantir suas tradições culturais e sequer subsistência ao desterro e à migração para os centros urbanos onde dificilmente conseguirão conquistar algum espaço para ver com dignidade. Então, a ciência ambiental está nisso tudo, nos assentamentos do confinamento, ou seja, que não tenha um posto de saúde ali próximo, que não tenha uma escola próxima, que não tenha um abastecimento de alimentação ali próximo, enfim, não tenha estrutura e são confinamentos de assentamentos, reservas indígenas, que é muito importante nós, população negra, a gente conhecer cada vez mais também das lutas da população indígena, que é uma população também racializada que sofre um genocídio histórico no nosso país e o que é genocídio, como já falei em outras aulas. É um povo que morre sistematicamente apenas pela sua raça, pelo seu credo, pela sua origem. E aqui no Brasil, os movimentos sociais consensualmente quase todos concordam que vivemos o genocídio do povo negro e da população indígena ainda hoje. É histórico ainda hoje. Então, voltando ali o slide, que a gente estava lendo só o foco, isso. Então, as reservas indígenas estão cada vez menores, os donos da terra indígenas aqui cada vez têm uma terra menor para poderem viver, ter o seu sustento dali, para manter as tradições culturais, e muitas vezes são empurrados. O confinamento fica tão forte do assentamento ou das reservas ou a pressão é tão grande, desmatam, poluem rios para poder que as comunidades se deslocarem daquele meio rural para vir para o meio urbano e sofrer situações similares ou piores. Enfim, então, é um deslocamento muitas vezes esforçado pelo racismo ambiental. Aí, complementa o texto do Pacheco, que é um texto mais antigo, que diz o seguinte, miséria, falta de moradias e de acesso a água potável e saneamento básico a tratamento condigno de saúde, a empregos, a uma educação de qualidade e a outros quesitos que deveriam compor se a Daniela complementam os adereços do palco. Então, a gente pode pensar que tem, além da questão do meio ambiente, tem a questão de emprego e educação, é realmente esse conceito antigo, essa ideia antiga de racismo ambiental conversa muito com o racismo cultural que a gente viu na aula passada. Então, vamos avançar um pouquinho aí, por favor. A Elizabeth diz que é preciso que existam políticas públicas direcionadas ou, se existe, precisa ser cobrada. Verdade. A gente precisa cobrar mais, propor mais, participar mais de decisões sobre a nossa cidade para a gente poder ter menos desigualdades. E aí, a gente pega uma referência negra que é Milton Santos, que ele vai dizer o seguinte, só assim conseguiremos mudar o quadro. Deixa eu abrir aqui que eu não estou conseguindo ler na minha tela. Deixa eu abrir aqui no computador. Isso. Só assim conseguiremos mudar o quadro tão bem pintado por Milton Santos em 99. Abre aspas. O território é onde vivem, trabalham, sofrem e sonham todos e todas os brasileiros e brasileiras. Ele é também o repositório final de todas as ações e de todas as relações, o lugar geográfico comum dos poucos que sempre lucram e dos muitos perdedores reenitentes, reincidentes, para que um dinheiro globalizado já não é um sonho, mas um pesadelo. Aí ele realmente denota a desigualdade social que conversa muito com o racismo ambiental. Vamos lá para a próxima? Por favor. O racismo ambiental ou racismo meio ambiental, aí vem o conceito mais atual, do Wikipédia, que ele reúne várias fontes, é um termo usado para descrever a injustiça meio ambiental no contexto racializado. Refere-se a como certas comunidades pertencentes a minorias étnicas estão submetidas a uma exposição a poluentes desproporcionada ou a como se lhes negam o acesso a certos recursos naturais, como ar limpo, água potável e outros benefícios ecológicos. Então vejam que o conceito de racismo ambiental atualmente é bem realmente focado no meio ambiente, na questão de saúde, nas questões referentes ao meio ambiente. O que vocês estão compreendendo sobre racismo ambiental? No território de vocês, eu pergunto, existe racismo ambiental? Vocês acham isso no bairro, no condomínio, na comunidade, no território de vocês? O empreendimento de vocês, de alguma forma, sofre esse racismo meio ambiental? A lojinha que vocês têm, a loja que vocês têm, física, ou os recursos que são conseguidos, enfim, vão pensando sobre isso, porque talvez, tendo essa consciência, vocês consigam melhorar as relações ali de cadeia que envolvem os negócios de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, como é que estão? Bebeu uma aguinha? Algumas pessoas chegam atrasadas, bom dia, bom dia, a gente está chegando atrasado, atrasada, né? Estamos falando aqui de racismo ambiental, a loja sobre desenvolvimento sustentável, negócios sustentáveis. E o nosso primeiro passo é falar da questão da raça, que é uma das questões focais aqui do curso, do público-alvo, que são vocês, e para vocês entenderem como esse racismo ambiental, e a gente dialogar também, como esse racismo ambiental influencia nas nossas vidas, seja na falta de água, seja nas violências com relação à falta de ensinamento básico, ao descaso com saúde, com educação. É um racismo estrutural, sim, e muito focado na questão do meio ambiente, como populações indígenas cada vez perdem mais espaço nos territórios. então vamos chegando aí e pensando, pensando no número do meu negócio, ele é atingido com a acima ambiental, será? Se ele é atingido, como é que eu posso vencer esse desafio? Vamos pensando aí e dialogando comigo, tá bem? Volta lá, por favor, minha equipe. Bem, falando de acima ambiental, foi um breve panorama sobre essa ideia que está sendo bem discutida e serve muito para a gente lutar nos nossos territórios, nos negócios de vocês, contra esse mal, esse mal sistêmico chamado racismo ambiental. E aí, agora vamos para o segundo ponto do nosso encontro de hoje, de manhã, que são os desenvolvimentos de negócios sustentáveis. Eu pergunto a vocês, eu quero saber de vocês, o negócio de vocês tem responsabilidade socioambiental? Vocês acham que tem responsabilidade socioambiental? E para vocês, o que é responsabilidade socioambiental? Antes de eu trazer o conceito do que é, né, é formal e tal, eu quero saber de vocês, o que vocês acham que é, né, responsabilidade socioambiental e se o negócio de vocês, ele se preocupa, ou seja, se a comida de vocês se preocupa de onde vem o alimento, se o artesanato de vocês se preocupa de onde vem matéria-prima, né, para vocês confeccionarem aquela peça, se a roupa de vocês também, né, se as pessoas que trabalham com vocês, se vocês não são sozinhos, se elas são bem remuneradas, se elas são bem tratadas, tudo isso, né, envolve essa questão da responsabilidade socioambiental. O que eu quero saber de vocês? O seu negócio, ele é responsável socioambientalmente? E o que é isso para vocês? Vamos aqui para os comentários. Deixa eu dar uma olhadinha. Pessoal chegando ainda. Opa, a Valderice dizia aqui que teve problemas com o notebook. Quem tinha problemas com o notebook tem o celular, né, é possível que esse link seja visto no celular também, e também tem a televisão, vocês podem ver pela televisão, e aí no chat vocês participam pelo celular ou o laptop, tá bem? Os comentários estão chegando aqui. Responsabilidade socioambiental. O que é para vocês? Lídia, Jaqueline, Valdelice, Elisabeth, Dicinalva, Maria, Ellen, Camila, Jossi, Neia, Adriana, Graziele, Jamile, Marta. Para vocês, o que é responsabilidade socioambiental? E ele fala aqui que infelizmente ainda não vencemos o racismo ambiental, mas já estamos começando a mudar isso, esse processo, concordo, né, esse projeto é um dos exemplos disso. E ele, cadê vocês, gente? Cadê a galera aí falando sobre responsabilidade socioambiental? O negócio de vocês se importa com o meio ambiente? O que seria se se importar para vocês? Enquanto vocês vão comentando aí, vão chegando, vamos avançando. Vamos lá, equipe. Então, um dos conceitos, né, de responsabilidade socioambiental é esse, que diz o seguinte, a responsabilidade das organizações não está somente associada à obrigação de produzir bens e serviços, obter lucratividade e gerar empregabilidade. Ou seja, não é só produzir, vender, trabalhar. Não é só isso. Um empreendimento que se preocupa com o meio ambiente e com o social vai além disso. Então, como é que vai além? Vai além também aos efeitos de suas decisões e ações em todo o sistema social e acrescentaria ambiental também. O ambiental está embutido no social, mas é bom a gente destacar também o ambiental. Então, além de vocês terem ideia, pesquisarem, terem o conceito, produzirem, venderem, além disso tudo, você tem que pensar como isso vai afetar a sociedade, como isso dialoga com a sociedade, como isso afeta positivamente ou negativamente o meio ambiente. O seu negócio tem pensado sobre isso? Vamos ver agora as respostas que estão chegando. Muito bem. A Dissinalva diz o seguinte, me preocupo com isso, mas falta muito para que eu tenha essa conscientização posta em prática. Por que, Dissinalva? O que você acha? Por que falta para você botar isso em prática? A Valdelícia diz o seguinte, quero que você responda para a gente poder entender mais e dialogar mais. A Valdelícia diz o seguinte, é a contratação de serviços que se preocupam com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável. Sim, é como a gente viu ali naquele conceito, responsabilidade socioambiental é isso mesmo, essa consciência de com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que não agrida o meio ambiente, pelo contrário, que valorize, que preserve. É por aí mesmo a Delícia. A Liana diz o seguinte, nós temos esse cuidado socioambiental, eu e minha irmã somos artesãos. Tem como, Liana? Fala um pouquinho para a gente também. por favor. A outra Liana, a Liana Lima, primeiro para a Liana diz agora, a Liana Lima diz o seguinte, é a responsabilidade pelo meio ambiente estar sempre preocupado em não agredir o meio ambiente. Verdade, essa atenção, essa preocupação é um dos aspectos da responsabilidade socioambiental. É, Liane. Graziella Carrascoza diz, meu empreendimento tem preocupação sustentável desde a escolha de materiais até o uso com cautela e reuso de embalagens. A reutilização é muito importante, essa escolha é muito importante. Gente, a indústria da moda, da moda de luxo, da moda de massa, é uma das mais poluentes, mas que menos tem responsabilidade socioambiental. não sei se vocês lembram, mas tem uma organização chamada PETA que luta muito pelo direito dos animais e fez muitos protestos contra o uso de pele de animais, de roupas. Isso foi um dos das lutas dos ativistas do meio ambiente, dos animais. E muitas empresas de moda não se preocupam nem com o social nem com o ambiental. Então, nem da onde vem a matéria-prima, nem na questão da preservação ambiental. Se vai retirar um material replantar ou repor de alguma forma para que haja a continuidade daquela matéria. Muitas vezes, contrato ou não, exploram crianças e exploram trabalhadores em situação análoga à escravidão, ou seja, ou são escravos ou parecem escravos em países mais carentes, como a Indonésia, como na China também, que não é um país carente, mas é um país que tem muita desigualdade. Então, a responsabilidade socioambiental, como vocês estão falando aí, vai desde a contratação, desde quem vai trabalhar com a gente, como essa pessoa é tratada, como essa pessoa é remunerada, à questão das matérias-primas, de como é feito. Tudo isso envolve realmente. Tânia Menezes diz que a base do trabalho dela são os búzios, então depende de pessoas que catem. Verdade, Tânia. Então, assim, olha que interessante, no seu negócio, a base são os búzios. Você já comunicou em suas redes sociais sobre isso? Já falou um pouco sobre as catadoras que fazem parte da sua rede de trabalho? Talvez falar sobre isso fortaleça ainda mais a sua rede de trabalho, né? Fortaleça ainda mais o conceito que é interessante. Eu nunca vi uma pessoa catando búzios na praia. Eu não sei se existem pessoas que vivem exclusivamente disso. E se o seu negócio traz essa história para a gente, que pode comprar o seu produto, olha como acresce, entende? além de você ter também um cuidado, como é que essas pessoas são assistidas, elas têm água, elas têm proteção contra o sol adequadas, como é que você, como empreendedora, pode, dentro das suas possibilidades, claro, como é que você pode apoiar essas pessoas, como que outras pessoas podem apoiar essas e esses catadores e catadoras. Então, é interessante a gente pensar nisso também, responsabilidade social e ambiental. E os búzios têm grande quantidade, como é que eles se proliferam, então tudo isso são informações interessantes que conceituam ainda mais, fortalecem ainda mais o trabalho de vocês, além de demonstrar para o público consumidor, o potencial consumidor e consumidora, que vocês têm essa preocupação. Então, o meu empreendimento, você pode me botar no peito, o meu empreendimento, ele tem responsabilidade social e ambiental. Por quê? Por essas e essas e essas questões. É outro patamar, entende? Marta disse que o senhor está travando, não consegue escrever, conseguiu agora, vai tentando, vai tentando que a gente vai conseguindo. A internet tem essa instabilidade, vemos a pandemia, como a gente viu na aula de segunda-feira, então é compreensível, vamos tentando. Luísa disse que a responsabilidade ambiental é muito importante, a Selma fala, responsabilidade para mim é desenvolver ações econômicas pensando no respeito ao meio ambiente. É isso, esse é o conceito, Selma, de desenvolvimento sustentável. é isso, pensar na questão econômica, sim, respeitando o meu ambiente, respeitando o social, é por aí mesmo. Já vou ler mais comentários de você, só para a gente avançar um pouquinho na aula, tá bom, nos slides. Vamos lá, por favor, no próximo slide, minha equipe. Eu trago uma referência aí global, que são das Nações Unidas, tá em inglês, United Nations, mas são das Nações Unidas, a ONU, né, uma organização composta por vários países, como a gente vai ver na aula de digitagem, um pouquinho sobre direitos humanos. Então, eles dizem o seguinte sobre RSA, que é responsabilidade socioambiental. As empresas caminham para uma política de maior responsabilidade socioambiental, RSA, tendo em vista que possuem o dever de responder perante todas as partes interessadas pelos impactos ou danos ao homem e às mulheres e aos ecossistemas naturais, causados por seus atos, processos e produtos, introduzidos no meu público. Então, assim, se o seu empreendimento causa algum impacto negativo no meio ambiente, então, para ter matéria-prima, tem que cortar armas, tem que extrair algum produto, algum mineral para fazer uma joia, o turismo vai ter mais gente, vai produzir mais lixo. Então, como vocês podem pensar em ações que reduzam ou minimizam esse impacto? Ou seja, se vai haver um turismo local naquele bairro, colocamos mais cestas, temos a coleta seletiva, cestas que têm metal, que recolhem o plástico, então, ter essa preocupação, vocês estão demonstrando que tem uma responsabilidade socioambiental, no lugar vai ficar assiado, vai ter dignidade, vai reduzir doenças, além de ser uma coleta seletiva, além de ter a preocupação com a questão de maior quantidade de lixo naquele local. Então, a roupa, da onde vem aquela roupa, como é extraído a matéria-prima daquela roupa, algodão, como é extraído o algodão, como trabalham as pessoas nessa plantação de algodão. Poxa Israel, é muita coisa para pensar, desde o seu, minha cabeça está estourando já, eu vou ter que pensar tudo isso mesmo, com calma, certo? Aqui é muita informação, eu sei, vão colocando, vão anotando aí, para quem nunca ouviu falar, deve imaginar que é muita informação, mas vão anotando o que vocês estão pensando para o negócio de vocês, qual é a rede social e ambiental que compõe o trabalho de vocês, quais são os impactos negativos que isso causa. Então, vão pensando nisso, vão escrevendo. Se tiverem dúvidas sobre qualquer coisa, não falei hoje, tenho que falar agora, vou falar agora, tirem as dúvidas. O chat é um espaço seguro para tirar dúvidas, não existe dúvida inferior ou superior a de ninguém, tá bem? Então, qualquer pergunta é muito válida e a sua pergunta que você está pensando e com vergonha de falar pode ser a pergunta de várias empreendedoras que estão aqui hoje ou de pessoas que vão assistir depois. Então, não levem dúvida para depois dar aula, não deixem a dúvida em casa, deixem a dúvida no chat, porque eles já estão em casa, a maioria de vocês. Vamos ver aqui as perguntas que estão bombando. A última pergunta que eu li para a Edselma, a última questão, Jossi diz o seguinte, Jossi Santos, a responsabilidade que nossa empresa tem como ambiente, a definição sobre RSA, responsável da educação ambiental. Muito bem. Camila Luiazicândia, o seguinte, trabalho na cozinha com bolos e quitutes nordestinos. Interessante conceito, gostei, Camila. Repare os resíduos orgânicos e faço adubo. Que lindo. Uma sugestão. Lindo, responsável, com social, com meio ambiente. Por que não fazer um vídeo sobre isso? Já fez um vídeo sobre esse processo e botar nas redes sociais? um Reels no Instagram, R-E-E-L-S, Reels, o daquele chat, para vocês darem uma olhada para quem não conhece. Reels no Instagram ou IGTV, um vídeo de mais de um minuto também no Instagram. Ou ter um canal no YouTube que conta esse processo, conta o seu dia a dia como empreendedora na gastronomia. Então, assim, além de você estar respeitando o meio ambiente e o social, Camila, quando você comunica isso, você está influenciando outras pessoas a terem essa preocupação. Um ponto para você. Você está demonstrando que o seu negócio é preocupado com o meio ambiente social. Então, você vai ganhar novos clientes, novas clientes que valorizam isso. Dois pontos. Já falei da conscientização e está fazendo um bom ato. Três pontos. Fazendo um ato de responsabilidade social e ambiental. Então, assim, é muito importante, gente, comunicar, essa preocupação que vocês têm, o processo de vocês, ter uma luz bacana. Então, aqui, eu estou recebendo uma luz de fora, a luz está vindo de cá. Olha como está legal. Acendi a lâmpada aqui também. Então, preocupação com essa luz. Se possível, invista em uma câmera legal, pega emprestado de uma pessoa que tem uma câmera bacana ou vocês socializam o recurso para comprar uma câmera legal para a rede e a câmera ser revezada. Enfim, várias possibilidades para ter uma imagem boa porque a imagem é fundamental para vocês, empreendedoras. Enfim, muitas possibilidades, né, Camila? Olha que interessante que você faz. Comunica isso. Se você não comunicou ainda, comunica. Se comunicou, bota o link aqui para a gente para a gente ver essa comunicação, como é esse processo, tá bom? A Mundo da Angel, que eu sempre esqueço que é o nome, né, porque o canal é Mundo da Angel, ela diz o seguinte, quando nós nos preocupamos também com o meio ambiente, sobre a RSA, responsabilidade social e ambiental. Exato. A Graziele diz que como eu coleto constas na praia, eu saio retirando plásticos e materiais que eu não devo instalar. Que bacana, Graziele. Que bacana você estar coletando matéria-prima para o seu trabalho, você própria coleta e ainda limpa a praia. Isso influencia positivamente empreendedores e empreendedoras, empreendedores no Brasil todo, no mundo todo. Isso influencia positivamente consumidores e consumidoras, as pessoas que acompanham você nas redes sociais. Então é isso, registrem, comuniquem. Antes da pandemia, as redes sociais já eram fundamentais para isso. A gente já viu isso na aula passada sobre estratégias de combate ao Covid. Hoje, na pandemia, é ainda mais forte e depois vai continuar forte. Não tem volta a questão da imposta das redes sociais. Então, isso eu não sabia que você fazia e que tinham pessoas que faziam isso, empreendedores que faziam isso. E isso agrega muito à sua imagem, comunica ao público uma coisa que você já faz de muito bom para a sociedade, que é limpar a praia, você trabalhando e limpando a praia. Então, muito bacana isso. Parabéns por todos vocês que têm essa preocupação. O trabalho de Maria José, Ribeiro das Neves, é reciclagem com jeans e usa todo o resíduo. Então, já é um trabalho essencialmente com responsabilidade socioambiental, né, Maria? Muito bacana. De novo, bate na tecla comunicar. Algumas pessoas chegando agora também, bem-vindas que estão chegando. A gente já falou sobre raciocínio ambiental. Quem perdeu, depois assiste a aula de novo. E agora estamos falando sobre responsabilidade socioambiental, né? Estamos entrando aqui na questão de negócios sustentáveis, como o seu negócio pode ser sustentável e se preocupar com o meio ambiente e como isso é importante para vocês. O empreendedor é o seguinte aqui. Meu trabalho hoje como artesã venho buscando fazer reaproveitamento de matéria-prima que seria descartada como papel, garrafos. Como seu trabalho, né, foi aqui o canal Instituto Baiano de Cirurgia Robótica que faz parte da nossa rede aqui. Então, quando o seu trabalho essencialmente vem da reciclagem, vem dessa preocupação com o meio ambiente, isso tem que estar muito explícito, né? Ou seja, bem evidente para as pessoas que estão vendo o trabalho de vocês. Seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram. Quando vocês conversam com as pessoas, né? Se vocês não falam sobre esse processo, falem, porque comuniquem as pessoas sobre algo muito importante e relevante que vocês estão fazendo. Isso só está em agregar para o negócio de vocês. Elizabeth diz que essas ações que respeitam o meio ambiente só dependem de nós. Por exemplo, no trabalho dela, ela acrescenta jeans e recicla ele em roupas e bolsas. Perfeito. Muito bom. É isso que a gente está falando. A Sema diz também que belas flores trabalham com papel, minhas flores de papel são reutilizadas, ela trabalha com flores de papel. As sobras do papel são guardadas e enviadas para reciclagem. Olha só, do começo ao fim de toda a cadeia de trabalho da Sema Mendes, há grande preocupação com o meio ambiente. Muito bacana, né? A Elizabeth diz que os móveis são todos reciclados com caixote, madeira de feira. Muito bom, Elizabeth. A reciclagem é fundamental para a gente ter um meio ambiente mais equilibrado, na verdade, porque há muito gasto no meio ambiente e é uma coisa que a gente vai falar no próximo slide. Vamos lá, por favor, minha equipe querida para o próximo slide. A economia dos recursos renováveis. Quando a gente renova esses recursos, a gente não está só contribuindo com o meio ambiente do mundo. De fato, a gente está do nosso bairro, da nossa cidade, porque a gente está reutilizando, a gente está reciclando o que iria por lixão e ficaria lá apodrecendo por meses, anos, décadas, a gente está dando uma nova função para as pessoas, uma nova função para aquele objeto. Isso é massa. Para além disso, você, empreendedor, está economizando dinheiro. Ao invés de comprar madeira nova para fazer um produto, vocês estão reutilizando um material que é mais barato ou que foi doado ou que é gratuito para criar um produto novo e ter o sustento de vocês. então, assim, é uma dupla economia para o mundo, para a sociedade e para o negócio de vocês. Então, assim, muitas pessoas pensam, essa questão de desenvolvimento sustentável, levar para o trabalho, dar trabalho, consumir minha energia, minha cabeça, gasta dinheiro, eu tenho que gastar mais dinheiro com isso. Gente, não necessariamente. E se você tiver que gastar, investir algum dinheiro, não é gasto, é investimento. Você está investindo no meio ambiente, no conceito da empresa de vocês, na imagem positiva da empresa de vocês, que tem essa responsabilidade com a sociedade, com o meio ambiente. Então, assim, não é gasto quando a gente traz o meio ambiente para o nosso negócio. É investimento. O negócio fica ainda mais forte. Tá bem? Então, é muito importante vocês pensarem nisso. A Neia diz também que ela tem, que ela se preocupa também, né, de ter cuidados, o trabalho dela, ela faz reciclagem e reaproveitamento de resíduos sólidos, faz esculturas em papel machê. Muito bacana conhecer mais o trabalho de vocês, né, porque dá para ver que tem mais, que quase todos aí contemplam, de alguma maneira, o meio ambiente. Então, já é uma coisa, assim, muito internalizada para vocês, né, essa questão do meio ambiente. Então, acho isso muito bacana mesmo. Eu tirei aqui um trecho, porque eu não botei no slide, acabei me passando, mas eu vou botar aqui o link para vocês. É um texto que trata sobre estratégias de negócios sustentáveis, né, na área especificamente de joias. Então, quem trabalha aí com joias e artesanato, é muito bacana esse texto também, mas é um texto para geral, para todas vocês, bota aqui embaixo. É um texto escrito por uma, duas, três, quatro mulheres. De novo, né, eu trago um texto para vocês feminino. E aí, eu trago esse, eu trago um trecho desse texto, que diz o seguinte, na história ambiental ressalta-se a utilização dos recursos de forma a não prejudicar as gerações futuras. Então, vocês estão falando de reutilização, de como está catando a concha, separa o lixo, vocês já estão se preocupando nas gerações futuras. E isso pode ser dito por vocês em vídeo, isso pode estar escrito no texto de vocês, isso pode estar na tag de vocês, na etiqueta, enfim, na tag de vocês, no produto de vocês, dizendo, esse empreendimento se preocupa com gerações futuras, utiliza a reciclagem. Então, tudo isso pode ser trazido para o produto de vocês e comunicado para o público consumidor. E, com certeza, vocês ganham muitos pontos. Então, reduzindo o impacto da ação nas indústrias, então, vocês, na verdade, estão agindo contra os impactos que as grandes indústrias ocasionam no meio ambiente, na sociedade, e utilizando de forma sustentável os recursos naturais. Aí, então, na perspectiva econômica, há a preservação de lucratividade da organização, então, vocês lucram, né, ter um empreendimento que se preocupa com o meio ambiente é lucrativo, vocês reutilizam, né, vocês já pensam em estruturas, se vocês tiveram uma loja física, vocês já vão pensar em estrutura que reaproveite a utilização da água, do encanamento, que é possível, uma estrutura que possa ter a energia solar, a energia solar, você investe um dinheiro alto, no começo, pode pagar parcelado, e será até para a casa de vocês, viu, estou até pensando em botar na minha já, investe um recurso, pode pagar parcelado, e depois que você sana, quita, você já vê, né, que valeu muito a pena, porque é uma redução enorme nas contas, muito grande, muito grande mesmo, então, vou trazer o meio ambiente, trazer essa preocupação ambiental e social para o negócio de vocês, é o investimento e dar lucro, né, corta custos e dar lucro, então, pensem muito no que vocês podem também investir no empreendimento de vocês, né, com relação ao meio ambiente, dedicar um tempo, ter um novo olhar, comunicar o que vocês estão fazendo, então, vamos pensar nisso também para o negócio de vocês, tá bom? Aí, continua o texto, a preservação de lucratividade da organização e o não comprometimento do seu desenvolvimento econômico. Por fim, na esfera social, há a inclusão da questão da justiça social, em que o objeto maior é o desenvolvimento de um mundo mais justo, por meio das relações com todos os stakeholders, com toda a rede, né, que envolve a produção de vocês. Então, tudo isso, né, eu até vou colocar esse trecho aqui, que está no texto que eu mandei para vocês agora no chat, que nesse trecho tem várias, 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 várias frases bacanas que vocês podem reformular, né, reutilizar para as redes de vocês, inclusive, os negócios de vocês. Deixa eu encotar só ele aqui para ele poder ser postado, um momentinho. Aqui, primeira parte, vamos, foi a primeira parte. Vixe, aí está muito grande. Um momentinho, gente, só para, eu acho muito importante vocês terem isso por escrito também. Tá bom? aqui, a primeira parte foi, a segunda parte foi e a terceira parte foi. Trechos desse texto aqui, ó, gente, vou botar no chat também, trechos do texto. Quem está assistindo depois, pode ver aqui no chat, tá bom? Vai ficar salvo o texto que eu estou falando. Vamos lá para os comentários que a gente estava na perspectiva econômica, né, vamos lá para o que vocês estão falando sobre isso também. Neia diz que no trabalho dela, ela procura ter cuidados, fazer reciclagem, reaproveitamento de resíduos sólidos, faz esculturas de papel machê. Ah, eu tinha lido, verdade. Por aí mesmo. A de Sinalva diz, em algumas situações me falta conhecimento. O que tenho conhecimento coloco em prática, lixo reciclado, separado, tratamento e valorização das pessoas que me ajudam. Se no Sinalva, a ideia da qualificação é justamente a gente trocar conhecimento, né? A rede toda troca conhecimento e eu preparei alguns conhecimentos para vocês, também vou passar para vocês. Então a ideia da qualificação é justamente essa, a gente ampliar os nossos conhecimentos. Camila diz, todo o lixo da cozinha que não veio da terra, jogo. Vejo muitas pessoas que sobrevivem do nosso lixo. Eles catam o que se pode reciclar. Sim, tem que pensar nessa questão também nas pessoas que vão catar lixo, né? É uma situação bem complicada, muito complicada, muito desumana. E boa parte da população negra, né? Mora na rua. Então é algo importante, Camila, de verdade. O Instituto Baiano de Cirurgia Robótica diz, é a Valdelice, né? Fala, busca usar e aproveitar recursos da biodiversidade como sementes. Muito bom, muito bom mesmo, né? E se tiver que cortar uma árvore, replantar essa árvore, uma árvore que não sugue, né? Não mate os nutrientes do solo. Muitas empresas, infelizmente, desmatam árvores do bioma, originais do bioma e replantam com árvores que sugam todos os nutrientes, que matam a terra, como é o eucalipto, por exemplo. Então é importante que se for repor, se for repor o que extraiu da natureza, o que retirou da natureza, pensar em repor e repor de forma com qualidade, né? Que não mate aquele solo, que preserve aquele ambiente, de fato. Para nós e para as futuras gerações. A Marta diz que o produto dela é industrial, a preocupação dela é com o descarte do papel utilizado em embalagem. Esse descarte realmente é interessante. Inclusive, vocês que estão aí falando que trabalham com materiais reutilizáveis, e vocês que descartam materiais, vocês podem trocar também. Quem descarta pode já ter alguém para coletar, porque esse seu descarte pode ser matéria-prima de outro trabalho. Então, olha como isso pode funcionar em rede, essa responsabilidade social e ambiental pode funcionar em rede entre vocês e como isso pode gerar lucro para vocês. Então, o tempo que vocês estão procurando concha, que vocês estão procurando papel para ter matéria-prima, já tem alguém já com aquele matéria-prima na mão para vocês recolherem. Então, só passar aqui em casa, só passar em tal lugar para pegar e pronto. Então, vocês aí já combinem isso, talvez no grupo no WhatsApp depois, coloquem lá, eu descarto tal material quem tem interesse, de mês em mês, de semana em semana, de dois meses em dois meses, enfim, vocês vão combinar. Agora, conversem entre vocês bastante. É uma rede e a Udia Economia Criativa, então conversem bastante para vocês verem como se ajudarem, se darem esse suporte aí com as suas materiais renováveis, quem descarta e quem tem interesse. A Tânia diz que ainda não fala sobre essa rede de trabalho dela, das catadores e catadores, mas fala sobre os búzios, o que é ótimo. Essa matéria-prima, você tem que falar mesmo a história dos búzios, esse conceito, as pessoas precisam entender o que é isso e quando a gente tem uma história para contar do nosso produto que todos vocês têm uma história, não é um produto que veio do nada, tem um desejo de vocês por aquilo, tem uma tradição familiar, tem uma ligação com a Bahia, tem uma ligação com a questão negra, tem uma ligação com a questão de ser mulher. Então, todo o trabalho de vocês tem um conceito ou mais de um conceito e aí isso tem que ser explorado, no bom sentido, escrito, nas redes sociais, na tag, no folheto, enfim, qualquer material de comunicação, na fala, quando vocês estiverem falando, mandando áudio para o cliente no WhatsApp, ligando, tudo isso, vocês já podem falar, os búzios, eles vêm, são conectados em praias baianas, são trabalhadores e trabalhadoras baianas, população negra que movimenta essa economia, enfim, tudo isso deixa o discurso mais serdutor, serdutor, porque mostra a integralidade, ou seja, o trabalho de vocês como um todo, toda a preocupação, toda a relevância do trabalho de vocês, tá bom? Graziele, catos blues, faz acessórios, eita que eu falo muito, deixa eu beber água. Muito bacana, viu, antes do comentário de vocês. A Neia diz que ela utiliza água, que o papel fica de molho várias vezes, que ótimo, Neia, isso. A Andréa diz que começou a empreender faz pouco tempo, que o ramo é de alimentação, e que confesso que precisa refletir e adotar atitudes sustentáveis no negócio dela. Essa formação tem ajudado muito a reflexão nesse aspecto. Que bom, Adriana, que bom. Nunca é tarde pra gente melhorar o nosso negócio, né? E assim, vocês que estão lidando com produtos, com serviços, sempre tem que ser atualizadas. Então, como já falei na outra aula também, investir em curso, investir em workshops, que são cursos, em rodadas de negócios, em uma faculdade, isso não é perda de tempo. Porque vocês se atualizam, vocês conhecem outros discursos, outras práticas, e trazem isso pro negócio de vocês. Atualizam, melhoram, inovam. Então, o negócio de vocês ganha mais destaque, mais qualidade. Então, não é perda de tempo. Pelo contrário, né? Assim como também, não é perda de tempo pra vocês se atentarem, por exemplo, ao acabamento do produto de vocês. na entrevista com Ney Zona, no Yahoo Lives, que eu citei na aula primeira, na aula primeira sobre o combate ao racismo, ela fala o seguinte, eu não produzo muitas peças, mas que eu produzo, eu me dedico bastante ao acabamento. A Ney Zona, que trabalha com joias, com vestuário, e ela fala que o acabamento é uma parte que muitos, muitos empreendedores acabam esquecendo. tá no final, tá com preço, já vão produzir bastante e aí quer produzir em série e acaba não se tocando na importância do acabamento. Então, assim, tenha um capricho cada vez mais com o acabamento de vocês, né? Na produção, nessa história que vem do começo da matéria-prima até o produto final, a venda. Então, tenha esse cuidado com o produto de vocês que o trabalho de vocês é muito digno, é muito precioso, é o que sustenta vocês. Então, é isso, né? A ideia é sempre melhorar, gente. É isso mesmo, Adriana. Marta, Marta disse que se ela precisa aposentar, que se ela não tá legal, tranquilo, Marta. Diz, Sinalva fala que trabalha com moda-praia e não sabe que pode melhorar isso no trabalho dela, né? Com relação ao meio ambiente. O trabalho dela diz que ela respeita as pessoas que se relacionam e a preocupação com o que é descartável. Então, moda-praia, você pode pensar o seguinte, disse Sinalva, da onde vem a matéria-prima pra confeccionar as roupas? Da onde vem? Você revende marcas ou tem a sua própria marca? Se revende marcas, qual a preocupação socialimental das outras marcas? Se é a sua marca, qual a preocupação socialimental da sua marca? Nas praias, o vendedor, a vendedora, eles poderiam andar, por exemplo, quando voltarem depois da pandemia, com um saquinho de lixo, dizendo, olha, eu tô vendo aqui, vocês têm saco de lixo, vocês estão aqui, vão produzir lixo, tomem um saquinho pra depois que vocês consumirem, vocês colocarem aqui, porque a nossa marca, além de vender moda-praia, ou na loja também, além de vender moda-praia, tem um saquinho, ou o cliente, quando comprar o vestuário, já leva também um saquinho personalizado com a marca de vocês, ó, pumba-praia, botar seu biquíni, sua sunga, leva o saquinho junto pra recolher o lixo. Olha, você pode estar ajudando as praias a serem mais sustentáveis, né, menos poluição e ainda, além disso, conscientizando a pessoa, educando as pessoas pra isso. Isso tem que ser comunicado, porque as pessoas precisam saber o que estão fazendo, né, isso, então, tudo isso tem que ser comunicado e todo ramo de vocês é possível ter esse pensamento, tá bom de sinal? A Lidia tá parecendo a Lidia, ela diz o seguinte, a base dos meus brincos em cartonagem são de caixa de leite ou papel, recebo de catadores do bairro onde moro, liberdade, aqui em Salvador, braço eletro, escolar de galafapete, muito bacana, Lidia, você dar a ideia da gente, de vocês, empreendedoras, dialogarem com as pessoas do bairro de vocês, vizinhos, vizinhas, lojistas, padaria, açougue, espaços culturais, sociais, dialogar, né, tem um espaço ali cultural que eu nunca entrei, deixa eu ir ali, ver se tem algum material de descarte, deixa eu ver ali o que acontece, né, como eu posso ajudar eles, como eles podem me ajudar, então, gente, cada vez mais a perspectiva do empreendedorismo coletivo que a gente viu na última aula, né, que ontem o professor Rodrigo Lidia também trouxe para vocês, e isso é o que a rede da economia criativa acredita, né, por isso que a gente está aqui reunindo vocês nesse espaço, tá bom? Para de sinal, vou falar que se preocupa com a coleta coletiva, mas aqui no bairro é difícil acessar esse serviço, é verdade, liga para a prefeitura para ver como é que pode, né, acessar esse serviço. Dudes, vamos lá, avançar um pouco no slide, por favor. Outro aspecto que eu mostro para vocês é a diferenciação da marca de vocês quando vocês se preocupam com essa responsabilidade socioambiental. Então, como eu falei, né, na questão da moda praia, que moda praia hoje, que marca hoje que você compra uma sunga, compra um biquíni, compra um maiô, um short, e vem um saco de lixo, e vem um pequeno manual de não poluir as praias, né, de como preservar as praias, o meio ambiente, de não jogar materiais no mar. Que loja, que marca faz isso? Eu não conheço, pode ter, mas não chegou pra mim a comunicação ainda. Então, isso pra eu contar pra vocês, né, que marca com relação à gastronomia que vai lá com o seu, com o ambiente, né, não é a caixinha, não, mas como se fosse a cumbuca que vai o alimento descartável, muitas vezes, com a instrução pra descarte daquele alimento que você, empreendedora da gastronomia, dá. Então, assim, se você demonstra que você tem uma preocupação com aquele descarte, você está educando, se preocupando com o mundo, né, ambientalmente mais sustentável, e agregando valor à sua marca, diferenciando sua marca. Você é uma empreendedora que produz bolos, que produz comida, que produz crepe, que se preocupa com o descarte do que é, do que vem, né, do que não é a comida. É o palito do crepe, é a cumbuca, do plástico, que envolve enfim, o que for. Então, vê isso também, vê o material que você utiliza, um papel da etiqueta, do vestuário, ele pode ser um papel reciclado? É possível? Qual o custo disso? Porque isso agrega também, e vocês informam, a etiqueta é reciclável. Então, tudo isso agrega positivamente ao meio ambiente do mundo, a sociedade e ao negócio de vocês. O negócio de vocês passa cada vez mais a seu negócio mais forte de responsabilidade socioambiental. Entenderam? Tá bacana? Estão gostando? Vamos ver aqui mais comentários que estão bombando. Como pode solicitar a correta seletiva? De ser uma nova pergunta, liga para a prefeitura, vê o contrato da prefeitura no site da parte de meio ambiente. aqui em Salvador, não sei como são outros lugares da Bahia e do Brasil, mas aqui em Salvador a gente tem a Secretaria das Cidades Sustentáveis e essa secretaria pode te informar como eu posso solicitar a correta seletiva no meu bairro. Viu? Então, essa é a dica para você, Edsonova. A Vadelícia diz que separar o lixo por classificação, plástico, garrafas, orgânicos em caso de realização de eventos e feiras, reaproveitamento do lixo orgânico para compostagem, etc. É verdade, as pilhas também, os lixos eletrônicos também, se vocês consultarem o site da prefeitura de Salvador também, vocês vão ver que tem pontos de recolhimento de lixo eletrônico aqui. Então, quem irá com o eletrônico, com o lixo eletrônico, pode passar nesses pontos eletrônicos e deixar lá. E, de novo, registrem isso, dizendo assim, nossa, minha marca, esse empreendimento, descarto o lixo eletrônico nos pontos, no ponto tal. Você quer descartar o lixo eletrônico, olha os pontos de recolhimento na cidade. Então, o tomate de vocês também é educativo, também é instrutivo, tem que ser de referência para o público consumidor. Entende? E quando vocês são referência em responsabilidade socioambiental, vocês atingem ainda mais um outro público, um público que está ligado nisso. Tem pessoas, tem consumidores e consumidoras que compram de marcas que têm essa preocupação. Ponto. Daqui a uma loja de perguntas, de onde vem esse produto? Como é feito? Quais são as matérias-primas? Como estão tratadas as pessoas? Investigam para poder comprar. É chamado consumidor e consumidora conscientes. Então, vocês também sejam empreendedoras cada vez mais conscientes. Você já tem muita consciência, já estão em um bom caminho. Dina dá bom dia. Bom dia, Dina. Tem aqui uma empreendedora que diz que produz bolsa de tecido sintético, mas se preocupa muito com descartar o lixo. Muito bem. Selma falou que gostou da ideia, fazer um vídeo sobre a RSA dela, a responsabilidade socioambiental. Que bacana, Selma. Que bom. A Gina disse que desenvolve produtos descartados da natureza, como palha de milho, como fibra, folha de bananeira, galhos, entre outros. Que massa. Que massa. Muito bacana. Muito interessante, Dina. Isso que vocês fazem, gente, é ouro. O que vocês fazem não pode ficar só ali na prática de vocês. Tem que ser registrado com fotos bacanas, com luz bacana, com filmagem legal. Se não sabem, se tem dificuldade com relação à questão de imagem, de som, de filmagem, no YouTube tem vários tutoriais de como filmar bacana, como ter uma luz legal. Às vezes, sem gastar quase nada ou nada, certo? Então, se informem sobre isso também. Vocês como empreendedoras hoje, se vocês não têm condição de pagar uma pessoa para se trabalhar com isso, tem que ser vocês próprias, vocês têm que aprender sobre isso. A pandemia, como a gente viu na aula passada, nos forçou mais a criar redes sociais. Vocês falaram, vários de vocês, não tinha Instagram, criei Instagram, não tinha um WhatsApp comercial, criei WhatsApp comercial, não tinha estratégia para as redes sociais, passou a desenhar estratégias, planejar, anotar o plano de ação aí, tal qual que a gente disponibilizou para vocês, matéria pedagógica. Então, pensar nisso, certo? Até uma entrega tem um registro bacana, um registro de qualidade, para que a pessoa não tenha um esforço para ver o produto assim, exprimir o olho. Não tem aquela coisa que a gente exprime o olho para ver o produto? Ou tem que apertar o fundo de ouvido para ouvir a mensagem? Não tem que ter esforço. Tem que ter uma imagem assim, com luz, o áudio bom, o texto bem escrito, tudo bacana, tá bom? E se tiver alguma dificuldade, pergunta na rede, pergunta aos colegas empreendedores. Vamos lá, o que mais? Dina também diz que ela constrói estatuetas, arranja as flores, também compra produtos descartados, bacana. E aí ele fala de mochilas, ela produz mochilas que são feitas de tecido cru, ou seja, o algodão cru é um produto ecologicamente correto, ele não recebe na sua composição nenhum aditivo químico, possui alta durabilidade e resistência. Que interessante você informar isso, Yery, porque muitas vezes a gente acha que o que é químico, o que vem em pacote, é mais sofisticado, é melhor, e a gente está mostrando que é o contrário, além de ser bom para o meio ambiente ter o algodão cru, ele dura mais e tem mais resistência do que o algodão que sofre várias intervenções químicas. Bem bacana essa informação. Você trouxe, eu não sabia, por exemplo, obrigado, Yery. Ela também diz também que os clientes constantemente perguntam, não pode ser de lona ou não, pode deslocar outro tecido, o consumidor não está preocupado com o meio ambiente, precisamos despertar isso. É verdade, é verdade. É assim, o conhecimento no nosso país ainda é muito elitizado, ainda é muito elitizado. Então, um consumidor rico ou de classe média, média alta, muitas vezes tem essa consciência, então ele também não tem, é questão de classe social, às vezes não tem a ver com o conhecimento. Mas o conhecimento não chega na classe popular, não chega no povão, na massa. Então, vocês como empreendedores têm esse papel também, de conscientizar. Não, mas é algodão cru, não é de lona, é algodão cru, porque o algodão cru acaba produzindo mais durabilidade. Ou seja, você vai, ter essa múltipla aí por anos. Se fosse de tal, de outro material, teria por meses, teria por menos tempo. Então, apresentar para o cliente, para a cliente, a vantagem para o meio ambiente e para a pessoa própria, indivíduo, com relação àquele produto. Certo? Sempre alinhar esse discurso que é verdadeiro para a questão do social, geral, do consumidor, do seu empreendimento, da sua marca e ambiental também, da mesma noção, o geral, para o consumidor, para a sua marca. Tá bem? Mas é um exercício mesmo, Iele, concordo contigo, né? Nem todo mundo está preocupado, nem todo mundo se importa, tem gente que desmata mesmo, tem gente que joga lixo na rua até hoje mesmo, não está nem aí. Mas é questão de muita educação, sabe? Por que as pessoas, por exemplo, jogam lixo na rua? Porque as pessoas não veem que a rua é de todos e todas. as pessoas acham que a rua não é de ninguém e a rua é nossa, é um espaço público, deve ser nossa, isso não é, temos que exercitar para que seja. Então, é realmente o processo também de educação que vocês fazem, né? A marca de vocês também tem que ser uma questão de educação. E eles, sobre o grupo do WhatsApp, manda um e-mail para, botar aqui o e-mail para a coordenação te botar contato, contato arroba fabricacultural .org.br Quem não tiver no grupo do WhatsApp, pode colocar aqui, contato arroba fabricacultural .org.br, tá bom? A Luciana aplaude aqui, baraluna, bacana. A Tânia fala que se preocupa bastante com o acabamento e procura fazer peças únicas, é uma pessoa bem interessante, com peças únicas vocês podem cobrar um valor melhor, maior no sentido de ser mais alto e ser um trabalho mais bem acabado, né? Pode ser uma opção, não é a única, mas pode ser. Camila diz que joga o lixo no container separado em dois sacos, orgânicos e recicláveis. Quem catar no container não encontra casca de ovo com caixa de leite, ajuda, bacana, né? Camila tem uma preocupação com a população moradora de rua que cata lixo. Muito humano da sua parte, muito digno da sua parte, Camila, e isso esse processo seria interessante você fazer a filmagem, como eu sugeri, para as pessoas terem consciência do que você faz, admirar isso, porque agrega sua marca, de fato, diferencia sua marca, além de incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, tá bom? Muito admirável, viu Camila, o que você faz. Muito obrigado por compartilhar conosco. A de Sinalva diz que é a própria marca dela, né? Vem através de uma loja virtual, pense em desenvolver embalagens sustentáveis, sim. Embalagens sustentáveis, ó, que bacana. ela agradece pela dica. Bianca Alexa diz que faz encomenda de tag, que tem sementes, já que meus produtos não têm devolução para a natureza e eu tento resolver de uma outra forma. Essa é a nossa referência de hoje, Bianca, vamos chegar lá. Próximo slide, aqui, por favor, para a gente avançar um pouco também nos nossos slides. Aí, um pouquinho das estratégias ambientalmente sustentáveis que a gente já falou, né? Escolher materiais ambientalmente sustentáveis, é como evitar o gasto de matérias necessárias. Então, eu gasto muito papel novo, eu compro quilos e quilos de papel ofício, né? Ou de um material novo. Então, como evitar esses gastos para economizar o bolso de vocês e como evitar também esses materiais descartados, né? Por mais o meio ambiente. Respeitar o meio ambiente e o território, então, vocês moram em um bairro, vocês moram em uma comunidade, vocês moram em um condomínio. Então, como esse local que vocês estão inseridas pode ser melhorado, né? Pode ser enquanto meio ambiente, enquanto sociedade. E o último que eu boto aqui, que eu falei para vocês bastante já, comunicar isso para o público, adianta vocês fazendo isso, ficarem quietinhas, adianta, adianta. Mas se vocês comunicam isso para o público, vocês vendem mais, mais pessoas conhecem vocês, tem um público com conceito, um público que se preocupa com o meio ambiente, educam pessoas que nunca pensaram nisso, né? Em RSA, em responsabilidade socioambiental, impactam positivamente o meio ambiente, a vida das pessoas, a própria marca de vocês. Então, assim, o bolso de vocês, todo mundo sai ganhando. Quando a gente comunica o que a gente faz de RSA, respeito socioambiental, a gente faz com que todo mundo ganhe. Vamos para a referência ali que bem que eu já trouxe um pouco dessa referência. Próximo slide, por favor, minha equipe, querida. Referências para negócios serem ambientalmente sustentáveis. Vamos lá. Eu trago para vocês uma referência muito interessante, chamada Papel Semente, uma empresa do Rio de Janeiro, que eu não sei se é a empresa que a Bianca já tem relação, que vocês podem ver aqui na imagem, que o crachá ecológico, por exemplo, para eventos, tem uns pontinhos no crachá, estão vendo? Esses pontinhos são sementes, sementes que são, que podem ser plantadas com esse papel, que é um papel reutilizável, um papel, não é um papel novo, é um papel que já está reutilizável. então, o papel é ecológico, as sementes promovem a replantação, né, daquela árvore que foi cortada lá atrás, então aqui tem um exemplo como com tag também, né, é uma loja, na roupa de vocês pode vir uma tag ecológica, né, com a semente, aí atrás da tag tem o passo a passo de como plantar essa semente, de como esse esse crachá, né, pode fazer com que o ambiente seja mais sustentável, bem simples, bem bacana, bem ecológico, né, e que deixa sua marca em outro patamar, sua marca fica uma marca ainda mais responsável socialmente e ambientalmente. Vamos pro próximo, por favor, Dudes. Aí tem, como plantar, geralmente essa instituição vem atrás da tag. O mercadeal, quando eu trabalhei lá, assessorando a direção geral, ganhou, né, por ser uma iniciativa social, de forte cunho social, ganhou da papel de semente vários convites de de com sementes. aí escolhe as sementes, tem semente de girassol, tem semente de mostarda, você tem um rol de sementes que pode escolher, né, manda a sua arte, vem com papel reciclável e são lindas, 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 lindas. E aí atrás do convite do Mercado IAO vem a instrução de como ser ambientalmente sustentável, de como plantar aquele papel. Bacana, o que você achou nessa ideia? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. A Valdeirice também diz aqui, tem feito o reaproveitamento de óleo de cozinha para produção de sabão, aproveitando a oportunidade e quero combinar com a colega que trabalha com gastronomia. Boa, é possível transformar o óleo de cozinha, além de você não jogar na pia, entupir a tubulação, poluir o ambiente, você pode fazer sabão e já vender o sabão do que você iria jogar fora. Já é um outro negócio, não é verdade? E aí já está pensando aqui em falar com a colega da gastronomia, procurem a Valdeirice lima então, hein gente, para pensar na ideia de produzir sabão com óleo, já é outra oportunidade que você pode trabalhar em rede de negócios. A Tânia batendo palma aqui, a Aline fala de crepe, que ela trabalha com crepe francês, hum, cheguei na hora do almoço, deu vontade, viu Aline já? Em festas, eventos, como ela pode agregar valor à minha marca? Ela pergunta, trabalho com festas, reciclado para alimentação, muitas vezes não vem com bons olhos, já tentei, quero melhorar. Então, uma mensagem de que o palito do crepe, se é o crepe, o crepe francês não é aquele crepe que fica com palito, o crepe francês é aquele que a gente coloca, amassa, faz ali e bota o recheio, não é isso? Então, como fazer isso? Tem o lixo, se sobrar o lixo orgânico, ter um lixo para o resto da comida, se por acaso quiser pôr a comida fora, esse lixo aqui orgânico, a gente tem essa preocupação, por conta da questão de quem vai pegar esse lixo, por conta de não misturar com lixos descartáveis, enfim, para reciclagem, pode ser um caminho, sabe? Ter essa coleta seletiva. Outro discurso pode ser a questão dos moradores de rua, muitos moradores de rua, infelizmente, pegam lixo, não queremos que peguem um lixo contaminado, essa é outra questão. Outra questão é sobre a rede de trabalhadores e trabalhadoras que envolvem, de onde você compra esse alimento? esse alimento, o recheio do seu crepe? Vem de uma... Vem de produtores orgânicos? Vem de produtores que... De comunidades, de cooperativas, pequenas cooperativas? Vem do seu próprio bairro? Qual o conceito? De onde vem? Ou vem do mercadão mesmo, vem do mercado normal, sabe? Então, vê a possibilidade, pesquisar, de trocar o mercadão grandão pelo mercado pequeno da comunidade ou os produtores pequenos da comunidade ou de outra cidade, né? Que tem essa produção de alimentação? Então, o formato de alimentos é muito isso, trocar o que é grandão e ajudar o pequeno, o que é do bairro, certo? O que é orgânico, se possível, então, porque o orgânico não tem o veneno na terra, não contamina a terra. Então, tudo isso, Aline, você pode, e todo mundo que trabalha com gastronomia aqui na nossa rede, são várias pessoas, podem utilizar, tá bom? A Dena lembra aqui sobre a coleta seletiva, um projeto da Coelba aqui em Salvador, chamado Vale Luz, chamado Vale Luz, que troca material reciclável por desconto na conta de energia. Hum, que legal, que bom. E um ponto de coleta só do shopping, além de alguns bairros aqui. A Dena Rocha, gente, dando essa dica aqui que ao reciclar, ao ter a coleta seletiva de material reciclável, vocês têm desconto na energia. Então, mais uma vez, a gente vê, que ser ambientalmente sustentável, ter essa responsabilidade social, ambiental, essa RSA, faz com que a gente poupe dinheiro. Que bacana. O que mais vocês estão dizendo aqui? A linha intentou as baladas de crepe, o retorno dos clientes no evento foi negativo. Sim. A linha traz também uma questão bem importante, né, gente? Como alinhar essa responsabilidade social e ambiental para o agrado do cliente e da cliente. certa vez, eu recebi, eu pedi uma comida de uma pessoa que eu gosto bastante da comida dela, aqui em casa, na pandemia, inclusive, e veio a comida separada por papel vegetal. Então, veio assim, veio num pote, na cumbuca, papel alumínio, e aí veio o arroz numa camada, veio o caruru em outra camada, e veio o vatapé em outra camada, tudo separado por papel vegetal. Falei, poxa, legal, né? Papel vegetal, ambiental sustentável. Mas eu, como cliente, esteticamente ficou feio, sabe? Não ficou legal, não ficou bonito, não ficou, não parecia algo assiado. Era um papel que estava dividindo a comida, entende? Aí eu dei um retorno, né? Uma pessoa que eu gosto bastante, fica de muito trabalho, falou, um retorno muito bacana, a sua preocupação, né? Com o meio ambiente, usar papel vegetal, porém, não fica bonito, fica um pouco, até, sendo bem direto, né? Falei pra ele, fica um pouco nojento, desculpa, não quero despertar seu trabalho, fica um pouco nojento, eu sei que não é a intenção, eu sei que você é asseado e tudo. Ele, não, claro, obrigado pelo retorno, vou pensar em como alinhar essa questão ambiental a uma organização da comida, né? Uma estética positiva. Então, Aline, você traz uma situação da vida real, né? Como a gente pode alinhar essas preocupações com a estética, com o paladar, com a comida, com o olhar, né? O visual, com o tato, né? Com a mão, com o sentir do produto que vocês produzem. Então, realmente, temos que pensar, né? Nessa questão. Tá bom? O que mais, gente? Temos aqui de comentários, boas sugestões, Neia falando, muita gente presente, gostando, show de boas ideias, sugestões maravilhosas, que bom, vocês estão gostando, fico muito feliz. Muito, a Adesina vai juntando óleo pra enviar pra quem fabrica sabão. Então, aí, gente, quem fabrica sabão ou quem usa óleo pra algum negócio, algum empreendimento, se não vai já estar juntando. Então, vocês podem fazer negócios, podem se ajudar, né? Que bom, vocês estão gostando, fico muito feliz, tá bom? A Graziele diz sobre o crepe, uma ideia. Ela dá uma ideia aí, viu, Aline? Sabe, é Aline, isso do crepe. Usa mensagens que façam pensar sobre o consumo, tipo, no local do guardanapo, ter a frase, use com cautela, o mundo agradece. Boa ideia, Graziele. Valderício diz, super interessante a ideia das etiquetas, tags com as sementes. Eu também fiquei fascinado quando eu conheci o Valderício, nunca tinha pensado nisso, né? E por isso que é importante a gente conhecer novos negócios, pesquisar fora da Bahia, fora de Salvador também, pesquisar em Salvador negócios, então, assim, jogar no Google, pesquisar no Instagram, no Facebook, em redes sociais, sobre negócios similares ao de vocês, pra vocês se inspirarem, negócios de outras cidades da Bahia, negócios de outras cidades do Brasil, até do mundo também. Então, assim, pesquisar é sempre bom, porque nos inspira a ter ideias que a gente pode reproduzir de forma similar, né? Parecida, ou até novas ideias, mais inovadoras ainda. Então, não percam essa vontade, esse desejo sempre de melhorar, de crescer, de estar mais responsáveis socialmente e ambientalmente, tá bom? Tem mais um slide da Praça e Mente. Isso, passa aí, por favor, Dudes, pra gente. Por favor. Pra quem quiser saber mais do Papel Semente, o Mercado E.A.O. fez uma curadoria, inclusive, eu fiz a curadoria pra eles, de negócios emblemáticos, empresas, empreendimentos, personalidades influenciadoras, pra gente conversar. E aí tem o Luiz Felipe de Mário, que é o diretor de marketing da Papel Semente, e ele fala, dá várias dicas bacanas nessa live, que tá no arroba do Mercado E.A.O. sobre negócios sustentáveis, sobre tendências da moda, então ele fala muito sobre vestuários, sobre peças decorativas, né, e tendências pras questões sustentáveis, ele fala de uma forma do mundo, ele tem, ele vem pro Japão, Paris, América Latina, enfim, então é bem viajado, né, literalmente. E, falou um pouquinho do trabalho da Papel Semente, né, que tem um negócio que já tem como base isso, né, como vocês podem fortalecer cada vez mais a questão do meio ambiente, da matéria-prima, da extração, da reposição, então é uma live curta de uma hora, né, basicamente, em que ele traz várias outras ideias que eu já trouxe aqui, que eu aprendi também muito com ele, nessa live, e ideias que, que podem ser empregadas no negócio de vocês. Então não percam essa live, realmente assistam, bota aqui no chat, arroba, Mercado E.A.O., Instagram, tá bom? Minha equipe, você pode botar no chat, por favor, e colocar no chat as perguntas que estão ouvindo, porque meu computador aqui, o Wi-Fi travou. Aí coloca as perguntas aqui para eu ver, por favor, que estão rolando, e bota no chat também o arroba Mercado E.A.O., só o arroba Mercado E.A.O., como é que eu falei e não coloquei, porque o chat saiu para mim coisas da internet. Certo, tem alguma pergunta nova aí para eu dar uma lida, por favor. Essa papel semente, essa empresa é do Rio de Janeiro, né, e eu conheci através da época que eu estava no Mercado E.A.O., assessorando lá a direção geral, e aí eu vi, né, a proposta, eu fiquei fascinado, e foi de graça, assim, por ser uma iniciativa que gera renda para as pessoas no Mercado E.A.O., tem entrada gratuita até 14 horas, quando era presença física, eles ficaram sensibilizados, pesquisaram, queriam ajudar alguém da Bahia e ajudaram a gente, foi bem bacana. A Roderice diz, vou buscar adotar essa opção, principalmente que o foco do meu artesanato é a sustentabilidade. Excelente, Roderice, se esse é o foco, tem que estar realmente em todas as suas ações. A Tênia dá uma dica para a Aline, ela disse que foi recente em um espaço onde o canudo da bebida é macarrão do grosso. Será que você viria para usar no crepe? É uma opção, né? Tem também aqueles canudos que não são de bambu, já no lugar vegano lá em Itacaré, lugar que tem comida vegana, que bem gostou, bem gostou, também gosto da comida da culinária vegana. E o suco vem com o canudo de bambu, e você leva o canudo de bambu. Então eu trouxe para a minha casa e aí quando eu estou a fim de beber álcool com canudo, não é preciso beber álcool com canudo, canudo de bambu, ali, não precisa pegar canudo plástico, não precisa comprar, então já economia do dinheiro, respeito ao meio ambiente, o canudo é um dos maiores poluentes do nosso meio ambiente. Então, gente, realmente, se preocupar com o meio ambiente, além de fortalecer o meio ambiente no mundo, a sociedade fortalece o seu negócio, né? Mas alguma pergunta aí, minha equipe, por favor? Que legal esse crachá. Verdade. Muito bacana, Jaqueline. Pronto. Gente, estamos encerrando a aula de hoje. Antes de encerrar, eu queria saber se tem alguma pergunta que ficou aí, alguma questão, alguma sugestão, alguma experiência para vocês compartilharem. Não vamos sair desse espaço sem compartilhar isso, por favor. Claro que a conversa, a rede continua depois aqui nos grupos do WhatsApp e à tarde temos aula também. Então, eu queria saber se tem mais alguma pergunta. Se tiver, por favor, minha equipe, coloque aí na tela para mim. Pode avançar para o último slide, por favor. quero agradecer de novo a participação intensa de vocês. A aula fica muito mais rica quando vocês trazem referências do território, referências do empreendimento de vocês, referências de outros lugares. Então, assim, foi muito massa mesmo. Gostei muito de algo de vocês. Gostaram da aula de hoje. Quem está assistindo depois, comenta aqui também as perguntas que eu faço, o que para vocês é responsabilidade socioambiental. vão comentando aqui embaixo também nos comentários, dialogando para as empreendedoras também dialogarem com vocês, darem dicas. E que bom que vocês gostam da aula. Isabete gostando da aula. Uma delícia presente. Silvio batendo palma. Tânia, as mãozinhas juntas. Gratidão. Muito bom. Bacana, gente. Então, vou encerrar, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguma questão? Última chance. Não levem do Duda para casa. Não tenham vergonha. agradecimentos. À tarde, vamos ter a aula sobre direitos humanos, gênero. Gênero é um dos temas centrais aqui, porque são mulheres que estão assistindo as aulas. São mulheres que vão expor seus produtos. A aula está ótima, bacana, excelente. Então, vocês podem depois reassistir essa aula. Vai ter o link para vocês, está disponível. E vejo vocês à tarde, tá bom? Direitos humanos, gênero e sexualidade. Isso é muito importante para o negócio de vocês. Ainda mais no dia de hoje, tá bom? Vamos aprender bastante, trocar muito. E até com suas perguntas, quais são as diferenças de gênero, o que é gênero, o que é sexualidade, quais são as perguntas que vocês têm, aquelas sopinhas de letras LGBTQIA+, o que é isso? Vamos falar um pouquinho disso tudo, tá bom? Olha, antes de encerrar, tenho aqui as perguntas. Muito feliz com os assuntos, muitos elogios, parabéns, gratidão. Essa energia trocada, com certeza, fortalece. Minhas aulas estão sendo muito bacanas, eu gostei bastante pela participação de vocês, não estou me sentindo, eu falo, é como uma tela de celular, estou me sentindo falando com gente, porque a gente está interagindo bastante, então, fico muito grato aí a vocês, tá bom, empreendedoras, queridas, valeu. Vou encerrar, tá bom? Então, até a tarde, bom descanso, bom almoço, aquele cafezinho, para despertar, depois do almoço, e a gente vai se ver até a tarde, tá bom? Valeu!